Vlog, tô atrasada! Eu sempre começo gravando no café da manhã, né? Mas tive uma noite de cachorro, na verdade eu tô com dor nas costas há dias Eu ainda não entendi muito bem o que é, porque é uma dor nova Não tô sabendo colocar ela, em que lugar eu coloco ela, tá entendendo? Se é no reumatismo, se é no treino, se é, não sei, na posição que eu tô dormindo ainda não entendi Tá, enfim, deixa eu falar pra vocês o que eu vim fazer hoje Eu tô aqui na Brenda, Brenda Terra, pra quem não sabe A Brenda já apareceu em vários vlogs, tá sempre no meu Insta, que é uma amiga muito querida E é a pessoa mais talentosa que eu conheço pra mexer em sobrancelha E faz muito tempo que a Brenda tá me caçando pra remover a minha micro Eu tenho três micros, eu tenho uma semidefinitiva, que era o nome da técnica usada há 20 anos atrás E eu tenho duas micros em cima, né? Com a Brenda O que que acontece? Meu pigmento já estourou, ela tá grosseira, enfim A Brenda disse que não tem mais como mexer na minha sobrancelha Se a gente não remover as técnicas anteriores Então cheguei aqui no estúdio da Brenda, que é a coisa mais linda do mundo E vou fazer uma primeira sessão a laser A Brenda acha que o meu pigmento, por ser clarinho E como ela conhece a tinta que ela utilizou, o pigmento que ela utilizou Eu acho que duas sessões já tá resolvido Não é um procedimento da moda, gente Eu falei sobre isso esses dias no Instagram, né? O que acontece é que é um procedimento novo, que não existia anos atrás Talvez se existisse anos atrás, vocês já teriam ouvido mais pessoas Falando que tinham tirado a micro, enfim Vocês estão vendo muita gente tirando a micro agora Porque existe esse recurso, né? Antes não existia E no meu caso, eu não vou tirar Eu vou tirar pra refazer, porque eu não posso ficar sem sobrancelha, né? Minha sobrancelha tá feia, tá marcada, tá de vilã, tá dura, tá escura Então agora eu vou remover a minha sobrancelha Pra fazer uma nova técnica futuramente Espero que não doa Tudo que eu fiz aqui na Brenda, que é pra doer Nunca dói, porque a Brenda sempre tem uns coisinhas aqui Uns umas pomadinhas, uns negocinhos Vamos ver qual é que é Olha que linda! Tô aqui no anestésico, graças a Deus Eu já cheguei dando um discurso que eu não tenho mais disposição pra sentir dor As gurias já estão avisadas Aí tô aqui com o anestésico, eu fico 20 minutos com esse anestésico E depois do procedimento, as gurias falaram que é 2 minutos A má notícia é que eu posso inchar E como eu me conheço, provavelmente eu vou ficar inchada Muito inchada Como a Brenda disse que é dela Como é que foi, Brenda? Tu ficou com uma boia? Eu senti uma bolsa dos olhos, assim Uma bolsinha? Abaixo da sobrancelha? Abaixo da sobrancelha Eu fiquei uns 3 dias com uma bolsa, mas foi leve Foi de boa? Foi, por favor Só que ela disse que tem gente que incha muito Tem gente que não me incha absolutamente nada Como eu me conheço Provavelmente tudo que tem pra dar errado Se ele dá comigo mesmo Ainda bem que eu, as vezes eu conecto Tem gravação Eu digo, não, estou preparada E vamos ver quantas sessões eu vou precisar Enfim Ai, tô animada Pra tirar minha sobrancelha de vilão Olha As garixas disseram que vai clareando mais Agora eu vou ficar com esse adesivinho aqui Eu tenho reunião daqui a pouco Então vou conseguir ficar com ele até a minha primeira reunião Eu não gosto da minha reunião de óculos escuros, a louca Muita credibilidade, né? E vamos acompanhando Mas já clareou muito, né? Já Tô aqui em casa trabalhando Fazendo as burocracias da vida E eu tenho reunião daqui a pouquinho Que uma hora E eu tô pensando, sério, eu menti assim com a reunião Pra reunião As garixas disseram, não, pode tirar Então, não tem problema Seria bom se ficasse com silicone até a noite Eu falei, mas se é bom ficar até a noite Nós vamos ficar até a noite Nós vamos fazer direito Eu vou pra reunião assim Eu nem tô Porque eu me garanto no conteúdo Já não tava vendo nada, gente É como se eu não tivesse feito nada, né? Agora eu tô na expectativa de talvez inchar bastante Que as gurias disseram que Eu posso amanhã acordar bastante inchada E tomara que não Mas pode acontecer Alguns dias depois Sim, eu abandonei o vlog, gurias Eu comecei gravando lá na Gravando lá na Na remoção da minha micro, ó E não gravei mais pra vocês Por motivos de Não, calma, isso não é uma reação alérgica, não Ó, isso aqui é a minha sobrancelha Sexta-feira, uma semana Sábado Oito Nove Dez dias depois, tá? O que aconteceu comigo? Eu fiquei extremamente inchada Eu fiquei deformada Eu fiquei um alienígena Eu estava avisada que isso poderia acontecer E até comentei com as gurias lá da Brenda Que provavelmente isso aconteceria comigo Se existe a possibilidade de inchar Eu sei que eu vou inchar Muito Só que eu não imaginei que eu fui ficar tanto tempo, né? Eu fiquei cinco dias Muito, muito, muito inchada Não é uma reação alérgica São as linfas do meu rosto Que tem dificuldade mesmo de trabalhar, tá? E agora tá assim, ó Dez dias depois Ressecadinho, ó Tá vendo? Eu vou passando um olhinho Pra tirar essa aparência ressecada E essa é a tonalidade, tá? Enfim, esse foi o motivo De eu ter sumido do vlog Agora o seguinte, ó Tipo Vou encarar um pedal Bom dia, primeiramente Eu vou encarar um pedal Porque eu estou sem me exercitar Desde o dia 29 de dezembro A gente tinha ido pra praia Deixa eu só botar no mudo aqui A gente tinha ido pra praia E eu até me matriculei numa academia lá Na esperança de conseguir me exercitar Mas aí teve Tivemos vários transtornos O pessoal aqui do YouTube Nem sabe que entraram na minha casa No final de ano, né? Fomos furtados E aí acabou estragando meus planos de Que não era nada demais também, né? Passar o ano novo Começou com minha sogra dentro do apartamento Vim pra casa passar o ano novo, né? Eu e o Diego Heitor Enfim Mas a gente tinha me matriculado numa academia lá Tava super focadinha Não fiz mais nada Desde o dia 29 de dezembro Hoje eu volto pra minha rotina Então começo agora no pedal Já tomei café da manhã Normalmente eu gosto de acordar E ir pra bike Tomo água e vou pra bike, né? Hoje com a função de Heitor Não consegui Então já tomei café da manhã E agora eu vou pedalar um pouquinho Eu trago minha bike pra dentro Por causa do sinal de internet que é melhor Hoje eu tô na cozinha Porque tipo, a cozinha É bem na sede da minha lavanderia Que o sinal já tá bom Eu já abandono a bike aqui E aí eu fico trabalhando, gurias É o momento que eu respondo WhatsApp de trabalho E-mail E organizo minha agenda do dia Pra mim funciona assim E eu não sinto que eu tô perdendo um tempo aqui, entendeu? Então agora eu vou pegar o celular Que se não fosse que eu ia pegar no caso, né? Pra trabalhar O tempo que eu estiver aqui Ah, ganhei uma horinha de follow De uma reunião agora às 11 da manhã E aí me ligaram Transferindo ela pra tarde Uma hora da tarde Eu fiquei com a sua hora livre Eu pensei Vou correr, vou gravar um tutorial Esse aqui vocês já vão ver amanhã Por isso que eu tô gravando de longe Assim, pra não dar muito spoiler, tá? Agora eu vou terminar de fotografar essa maquiagem Vou fazer o zoom do olho Tudo bonitinho E já vou me arrumar pra sair Cheguei pra minha primeira reunião da tarde Na verdade é minha segunda Que eu acabei de fazer uma reunião com o Diego agora E agora a gente vem almoçar Que a gente vai continuar a nossa reunião E aí eu saio dessa reunião com o Diego Que o Diego não sabe É meu vulgo esposo Aí que a gente tem horário pra falar de trabalho Entendeu, gurias? Então a gente agenda mesmo A gente coloca nas nossas agendas, né? Porque senão Foi o jeito que a gente achou Pra gente não se pegar falando de trabalho O tempo todo e a qualquer momento Então a gente tem horário pra falar de trabalho Então hoje Nós colocamos na nossa agenda esse tempo Pra gente bater algumas ideias Alinhar algumas ideias Então primeiro eu e ele vamos conversar Vamos continuar a nossa conversa E depois a gente dá continuidade Nessa conversa com o time da LF Pro Então começamos nós E a gente continua com a equipe Até pra que a gente Como nós dois somos sócios E somos os donos da empresa A gente gosta de bater as nossas ideias antes Pra que a gente não fique discordando O tempo todo na frente da equipe Porque da equipe também fica bem perdida, né? Então o que não tem problema nenhum é a gente discordar E a gente discorda acho que 90% das vezes Mas a gente tenta dar uma alinhada Nos nossos raciocínios, assim Pra levar pra reunião A conversa um pouco mais Mais No rumo, assim, sabe? Porque senão fica tudo muito perdido Muita gente falando Muita ideia, enfim Então agora a gente O Diogo me passou a pauta dessa reunião Na verdade, hoje Eu tava ali na minha agenda Que eu tinha Passou a pauta da reunião hoje E é só treta Que são, na verdade A gente precisa definir as embalagens Dos nossos próximos lançamentos Vocês não tem noção É treta sem fim Sai, assim, dedo no olho Puxão de cabelo Porque A gente Pra vocês terem uma ideia Do como isso é complexo, né? São muitos fornecedores Envolvidos em um único produto Então é O fornecedor das caixas O fornecedor do rótulo O fornecedor da embalagem O fornecedor da válvula A transportadora O laboratório O laboratório ainda tem Fragmentado os seus próprios fornecedores, né? Então tu imagina ajustar tudo isso em prazos Enfim Foi só pra dar um spoiler do que vem, tá? De treta Pedir ainda pra ela Pra gente colocar Porque ele tem Ele é textura mousse, né? O corpo Ah, tu não conheceu ele ainda, né? O corpo dele é mousse, Julia Só que o que que acontece? Como ele vem nessa embalagem aqui Quando tu puxa ele As moléculas de ar Meio que são dissolvidas aqui, sabe? Mas quando tu toca ele na pele Ele não tem aquela textura de mousse Como uma base mousse Mas ele espalha como um, sabe? Do toque fica super suave Não marca as linhas de expressão Então eu tô pensando em colocar alguma coisa Sobre essa textura mousse dele também Como apelo, sabe? Que eu achei que é um super diferencial dele Ele não é um corretivo cremoso Ele não é um corretivo líquido Apesar de ser apresentado dessa fórmula Dessa forma A textura dele pra mim é mais mousse É a união mais rápida E mais produtiva dos últimos tempos Nem filmei muito Não filmei nada, na verdade, né? Tá todo mundo estressado arrancando os cabelos Pra vocês terem uma ideia, assim De uma parte dos bastidores Que a gente não costuma falar Que ninguém que desenvolve produto fala, né? A gente tá com um grande problema No mercado de embalagens As empresas que costumavam nos pedir 30 dias Com atraso de 40 dias Estão pedindo 90 dias Então vocês imaginam Que tipo, meu lançamento de março Já não consigo cumprir o prazo Já começo o ano arrancando no débito Tu entende? Já não consigo arrancar Já não consigo cumprir o prazo no início Porque a gente demorou pra receber essas informações E teve embalagens que teve um acréscimo de 90 De 90, não De 60%, 58% de aumento Enfim Então são várias coisas que a gente tá tentando administrar Mas oremos Hoje a gente veio bater A arte da nossa linha Derma Pro Sabonete E outras cocitas mais para pele Que ficou demais, demais Já vão começar a ver mais spoilers por aqui Estressada, mas feliz Fazendo janta Fui Dar um treininho Fui dar um treininho E aí Só que a gente ficou com vários assuntos pendentes Hoje Que a gente não conseguiu resolver tudo E aí continuei trabalhando de casa Uma coisa que eu não gosto muito de fazer Tipo, depois que o Heitor chega Eu gosto de dar atenção pra ele, né? Aí fiquei me dividindo entre o Heitor E o WhatsApp de trabalho Mas enfim Agora ele tá no banho lá com o Diego E eu vou fazer uma jantinha aqui pra ele E esse é um processo que não mudou Assim, mãe na cozinha, né? E tu sabe que eu acho que Isso fez diferença na introdução Na introdução não, né? Nessa facilidade que o Heitor tem Com alimentos no geral Claro, depois dos dois anos Ele desenvolveu uma seletividade natural Das crianças, né? Tipo, até os dois anos Ele comia de absolutamente tudo Era mais fácil alimentar o Heitor Depois dos dois anos Ele ficou meio seletivo Mas ainda não posso reclamar Não posso dizer que é difícil fazer Tô olhando o lugar errado Não posso dizer que é difícil Fazer a comida pra ele Assim, tipo Agora vai sair aqui arroz Uma batatinha E eu vou fazer uma carinha com molho Que ele come super bem O que ele comia antes Que agora ele tá, né? São os vegetais Ele comia vegetais crus antes Assim, agora só cozido E ainda meio que mocosado, sabe? Mas enfim Eu acho que as mãezinhas No geral passam por isso, né? A seletividade dos dois anos de idade A gente sentiu um pouco Porque o Heitor sempre foi Uma criança fácil pra comer, né? Daí quando ele começou Com essas questões A gente estranhou Agora a gente já acostumou Como é que é aí? As crianças comem bem Dão trabalho A gente... O Heitor sempre foi muito comilão Assim, mas quando ele não come É extremamente estressante Aqui em casa Porque pra gente é um termômetro, né? Como ele sempre comeu muito bem Quando ele não come A gente estranha Mas enfim Como é que é aí pra vocês? O bebê de vocês comia muito? Ou era mais difícil de fazer comer? Conta pra mim O Diego tá ali dando a janta do Heitor Eu vou fazer a nossa janta No calor eu não consigo comer muito E comida muito pesada, assim, né? E aí isso aqui a gente viu na internet Inventou ontem Ficou muito bom Vou fazer hoje de novo Só que outro sabor Vou mostrar pra vocês Tô aqui com uma folha de wrap Um wrap integral, ó Eu até acho que ia ser mais prático Fazer com aquele que é maior Mas enfim Comprei esse aqui Vai esse mesmo Vou passar requeijão Ó, agora eu passei requeijão Esse aqui mesmo Requeijão light O que que eu vou fazer agora? Ó, gente Eu vou cortar metade do wrap, tá? Vou fazer um corte nele aqui, ó Pera que eu tô gravando com uma mão E cortando com a outra Fiz um corte aqui metade, tá? Ó, dividi em quatro Coloquei Meia fatia de presunto Um tomate Meia fatia de queijo E o filézinho que eu tinha preparado pro Heitor Por que meio? Porque sim Mas pode botar inteiro também, tá? Se tu é assim De uma coisa bem recheada E agora eu vou fechar, ó O queijão já tinha falado pra elas, ó Vou fechar assim Assim E assim Ai, que coisa mais linda Agora vai pra frigideira O lance agora É fazer esse queijo derreter, né? Então eu coloco ele aqui na frigideira E eu venho com a espátula Só pra dar uma prensadinha De vez em quando Mas eu vou deixar ele aqui Quando ele tostar de um lado Eu viro pra tostar do outro Se mexer desse lado aqui vai virar Vai virar o recheio, tá? O recheio, entendeu? Tchau Obrigada Ontem eu tirei ele muito cedo Tipo, eu tirei quando o queijo derreteu Só que no meio ele ainda tava frio Então deixa tostar bem, tá? E fica assim E gente, ele é pequenininho Mas pra mim um foi o suficiente O Diego comeria um e meio, né amor? Dois Tá, ele fez sinal com a mão de que ele comeria dois Mas ó Pode fazer de frango Pode, enfim Dá uma viajada aí, né? Bem gostoso Eu ia encerrar o vlog com a receita Tipo, programa de TV Já deixar os créditos subindo, né? Mas opa, se não Vou dar um tchau pras minhas meninas Gente, o que eu já fiz hoje Já dava pra fazer um outro vlog Mas enfim Vou me despedir aqui Dizer que foi mais um vlog Da minha vida real e sem graça Né? Sem fortes emoções Sem viagens Sem baladas Sem looks mirabolantes Mas a vida como ela é Que bom, né? Sou bem feliz A gente se fala muito em breve No próximo vídeo Eu tô de volta Que já é amanhã, tá? Então, te espero aqui Beijo Até lá Tchau Tchau Tchau